Na breve história de 17 anos, qual foi a do cangaceiro Virgulino Ferreira, que se fez bandido profissional em 1921 e foi eliminado em 1938, existem erros de datas de mais de um ano, como no caso da morte de seu pai pela volante do tenente Lucena. Tem-se escrito que esse fato aconteceu em abril de 1920, o que não corresponde em absoluto à verdade histórica. Ao que apuramos no Arquivo Público e Instituto Histórico de Alagoas, o segundo tenente José Lucena de Albuquerque Maranhão, foi nomeado comissário de polícia da cidade alagoana de Viçosa em 10 de abril de 1920, assumiu o exercício do cargo logo no dia 15 e permaneceu nessa comissão até princípios de maio do ano seguinte. Ele ainda assinou ofício na qualidade de comissário de Viçosa em 28 de abril de 1921. No dia 4 de maio, esteve no Palácio do Governo em Maceió e no dia 10 desse mês deixava Palmeira dos Índios com destino ao sertão, estando acompanhado de um contingente de 24 praças, conforme registrou o seminário palmeirense O Índio, de 15 de maio, em seu número 16, página 3. Viajando a pé, a volante do tenente Lucena só alcançou o sertão ocidental de Alagoas uma semana mais tarde. Por isso mesmo, sua diligência no Engenho Velho somente pôde ter ocorrido nos começos da segunda quinzena de maio de 1921. O senhor Maurício de Barros não se recorda mais da data do sepultamento dos mortos pela diligência no Engenho Velho. Lembra-se, porém, que foi numa quinta-feira. A primeira quinta-feira da segunda quinzena de maio de 1921 caiu no dia 19, o que permitiu ao Correio da Tarde, de Maceió, publicar no fim desse mês uma carta de Mata Grande sobre os acontecimentos do Engenho Velho. A esse tempo, os estafetas do Correio levavam a cavalo três dias entre a cidade de Mata Grande e Quebrangulo, de onde as malas postais seguiam de trem para Maceió. Sempre foram muito controvertidas as circunstâncias da morte do pai de Lampião. Na primeira entrevista que concedeu a um jornal, o Recife Esse Diário da Noite, de 3 de agosto de 1953, o senhor João Ferreira, irmão de Virgulino, declarou o seguinte sobre a morte de seu pai. Fim do tiroteio, seguindo pelo abandono do local, pela tropa, eu fui encontrá-lo sem vida, caído sob um seixo, tendo às mãos uma espiga de milho que estava debulhando ao morrer. Por seu turno, parentes e amigos do coronel José Lucena de Albuquerque Maranhão costumam dizer que o velho José Ferreira resistiu à polícia, atirando de dentro da casa dos Fragoso. Parece que não há engano em ambas as versões, Pois o senhor Maurício Vieira de Barros nos disse que encontrou o cadáver do pai de Lampião no terreiro da casa dos Fragosos. Este depoimento se harmoniza com o informe que nos deu o sargento reformado Euclides Calu, residente em Mata Grande, e a história que contava o velho Manuel Paulo dos Santos, inspetor de quarteirão no Engenho Velho, ao tempo da morte do pai de Lampião. História que nos foi transmitida por seu filho Gabriel Paulo dos Santos e pelo magistrado alagoano doutor Dumouris Monteiro Amaral. O informe do velho Calu e a história contada pelo velho Manuel Paulo referem que José Ferreira foi morto durante o tiroteio do Engenho Velho, quando ia tirar leite de um curral. De fato, o cerco da casa dos Fragosos foi feito ao amanhecer do dia 19 de maio de 1921. E o tiroteio que se seguiu e vitimou José Ferreira, ocorreu antes do café da manhã de um dia muito chuvoso, como declarou textualmente João Ferreira na citada entrevista a um jornal recifense. E não há dúvida que o inspetor de quarteirão Manuel Paulo dos Santos foi a testemunha mais isenta de paixões no episódio da morte do pai de Lampião.